11 horas, já é 4 e meia da tarde, a flor está aberta, 11 horas, buganville ou primavera, olha a coisa mais linda, gente, hortência, olha as orquídeas, galera, osa do deserto, finca variegata, a coisa mais linda, né, gente, olha essa flor da orquídea, que linda, cactos, dedinho de moça, olha a flor da minha suculenta, gente, que maravilha, colher de prata, orelha de elefante, essa não sei o ID, galera, olha que coisa mais bela, colher de prata, colher de cobre, mais colher de prata, cacto, e aqui minha poltrona de sogra, mais cactos, sinésio azul, olha que linda, suculenta belíssima, essa suculenta é um sonho, gente, chifre de alce, rubi, patinha de urso, olha a beleza, galera, a maioria não sei o ID, gente, orelha de gato, jade, calanchoi, churequer, olha que linda minha sua, gente, olha a beleza, beleza, galera, olha quanta calanchoi, vincas, cacto, montro, lavandas, beijinho, ou Maria, cê vergonha, bora aqui, bora aqui, coisa mais linda, essas flores, gente, calandiva, tá sem flor no momento, beijinhos, mais beijinhos, falsa Érica, os pássaros cantando, olha que linda, gente, vim cá, cacto, enorme, ó, meu pé de pimenta carregou de novo, gente, pimenta, biquinho, olha a perfeição, olha essa folhagem, galera, vai da flor, olha, olha a beleza, gente, olha meu manjericão, como tá perfeito, olha as abelhas, tá vendo, galera, abelha, nas flores do manjericão, e o canto dos pássaros é a coisa mais perfeita, costela de adão, chifre de alce, olha a beleza, galera, linda, meu pé de limão, melissa, toda florida, alecrim, clusia, olha que lindo, coleus, olha como tá perfeito, olha como tá perfeito, olha como tá perfeito,